Significa que a percepção de que você está tendo vantagem é alta. Então é isso que você tem que fazer com seus produtos, com seus serviços. Você tem que fazer com que a pessoa sinta que o que você está vendendo, o que você está compartilhando, o que você está oferecendo, vale muito, muito mais do que o quanto você está cobrando.